Olá, pra você que acompanha a nossa programação. E ensolaradamente, tá chegando mais uma edição do Redação Pix. O hacker invadiu o sistema da Federação dos Municípios Catarinenses e deixou os sites de prefeituras da região fora do ar. O hacker se apresentou com o nome de Chantiboy e deixou uma mensagem contra o isolamento social. E ainda ameaçou invadir outras prefeituras e chamou os programadores de burros. Grandes eventos ao ar livre e sem controle de público estão proibidos em Santa Catarina. É o que diz nova portaria publicada pela Secretaria de Estado da Saúde nesta terça-feira. Essa nova medida vale para festivais, apresentações musicais e outros eventos ao ar livre que tenham uma estimativa de público de mais de 500 pessoas. A medida pode impactar na programação do Réveillon 2022. A advogada Cláudia Prudêncio foi eleita a primeira mulher presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina. A vitória veio na noite da última quinta-feira, após a chapa em que ela competia, receber mais de 12 mil votos. Ao todo, 28 mil eleitores participaram do pleito que decidiu quem comandará a entidade catarinense pelos próximos três anos. Cláudia tem 45 anos e venceu com mais de 47% dos votos. Essa é a primeira vez que a OAB catarinense será presidida por uma mulher. Parabéns! Que legal essa exposição que está à mostra na Casa de Cultura de Garopaba. Garopaba, bordada do alvorecer às estrelas. É uma obra de arte feita por 10 mulheres, 10 bordadeiras apaixonadas pela cidade, pela vida e pela arte que presentearam a cidade com essa maravilha rica em detalhes. Eu tô louca pra ir lá conhecer. O espaço funciona de segunda a sexta, das nove da manhã às oito da noite e aos fins de semana, das quatro da tarde até às oito da noite. Vale a pena conhecer. E eu volto na programação, hein? Até mais!